Aqui na Ribeirana Motors traz um grande diferencial pra você financiar o seu veículo, não é Alan? Novidade no mercado, tá sem CNH, eu aprovo tua ficha. Tá com uma restriçãozinha? Vem aqui que eu aprovo tua ficha também. Primeira oferta. Fiesta 2014 1.6 completo, 27,900. E esse March? Esse March é 2013, completo, unicadona pra 26,900. Pra fechar o C3. C3 2009 1.4 completo, unicadona pra 19,900. Telefone e endereço. 32357567, a vinda da Presidente Kennedy 935. Vem pra cá. Vem pra Ribeirana Motors.